A sessão solene de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão durou aproximadamente uma hora. Foi conduzida pela presidente do TSE, Rosa Weber, que entregou os diplomas, fabricados pela Casa da Moeda, aos candidatos eleitos. A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral. Com o diploma em mãos, o candidato eleito está apto para exercer o mandato, que neste caso será de 2019 a 2022. Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão foram eleitos com mais de 55% dos votos válidos. Depois, Bolsonaro e Weber discursaram. O presidente eleito começou agradecendo pela vida, já que sofreu um ataque no início da campanha eleitoral. Afirmou ainda que a vitória não foi só dele, foi um reconhecimento da vontade do povo num processo limpo e justo. Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. O presidente eleito também disse que vai governar para todos, sem distinções, e pediu confiança a quem não votou nele. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus, para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une. A construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso compromisso. Jair Bolsonaro afirmou ainda que vai trabalhar para dar qualidade de vida aos brasileiros, com um país com mais segurança e mais empregos. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer apenas os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a quatro anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, falou sobre a importância da cerimônia, que celebra a vitória do princípio democrático e a vontade popular por meio do voto. É um momento de particular significação histórica, pois a diplomação dos candidatos vencedores em eleições livres traduz um gesto de reverência ao soberano pronunciamento do povo e atesta a superioridade da ordem constitucional, cuja primazia incumbe a justiça eleitoral sempre fazer prevalecer no desempenho da sua missão.